Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robb, sou de mais nada, se inscreve no canal, rapaz, é de graça Bom, hoje eu vou escrever uma dúvida, gente, o pessoal andou perguntando assim Como que faz pra colocar outras magias no próprio personagem? Você pode ver aqui, ó, vou mostrar rapidinho aqui o Loki, tá, temos o Loki aqui, tá vendo? Aqui o Loki tá puro, tá vendo? Todas essas magias aqui fazem parte do Loki Você vai perceber aqui, em sobrevivência que eu tô montando uma outra build Eu coloquei aqui uma habilidade do Naidus É, como que é o passo? Vou fazer aqui um passo a passo Pra tirar a dúvida do pessoal aí que tá com muita dúvida na live Então é o seguinte, tô com minha profissionalidade aqui, um Loki Prime O que eu vou fazer? Eu devo fazer amanhã já um vídeo sobre isso aqui, tá, gente? Sobre ele na sobrevivência Você vai vir, em primeira coisa, você vai vir aqui em demos Presta bem atenção, ó, tá aqui em demos, vamos lá, lá em demos Necralist, toma de passo a passo, tá Aproveitamentos aqui, já, você não esquece de deixar o like no vídeo Pra deixar o Baby tendo feliz Deixa ele feliz, rapaz, deixa ele feliz Sabe que as coisas ficam muito de boas Deixa lá Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente, deixa o like no vídeo aí, vai Custa nada, é de graça Só picar o dedinho ali Alô? Deixa o like, por favor Bom, chegando aqui, eu vou apertar ESC aqui, ó Vou botar o filme ESC de novo A gente vai procurar um item lá no nosso filho, beleza? Que é o filho Ele vai vender um segmento, ó Vamos ver mercadorias aqui, tá vendo? Lógico, você vai ter que subir de level Você vai ter que comprar esse segmento aqui, ó Tá? Segmento realmente, diagrama Beleza? Você vai precisar de alguns itens aqui, tá vendo? Não é um pouquinho, não é muito fácil Eu aconselho Se você for maestria, vamos pôr, 10 pra baixo 10 pra baixo, não sei por pouco isso agora não, tá? Do 10 em diante, até dá pra você fazer Eu conciliaria o cara fosse maestria 15 A estar usando isso aqui, porque ele consome muito recursos Você vai perceber daqui a pouquinho, tá? Você vai pegar esse segmento aqui, tá? Do diagrama, depois você conseguir ele Você vai ir lá na sua forja Na sua nave E eu vou escrever realmente lá, mas já tá em ponto, né? Vamos lá, você vai vir aqui, ó E eu construí É que eu já fiz, né? Então provavelmente não sei se vai aparecer Na minha maquininha da forja Eu sei se vai aparecer realmente aqui, ó Realmente Realmente É, não aparece aqui, ó Infelizmente, tá? Você vai construir ele, bom Feito isso Assim que você construir ele Você vai ter o quê? Você vai ter isso aqui, ó A sua nave Vou dividir devagarzinho, tá? Vai aparecer isso daqui, ó Tá? Que é o seu bocão Aqui, ó Aqui no fundo, ó Que é o helmet, entendeu? A gente vai alimentar ele com Warframe Todas essas florzinhas aqui São Warframes que eu Que ele comeu, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó Eu vou pegar Vou mostrar o Warframe Que eu já tenho pronto, tá? Eu vou vir aqui na minha Ó, faz isso, gente, ó Tem aqui na forja Presta bem atenção nessa parte Pra você não fazer equívoco Isso aqui é importante, tá? Vou vir aqui Em progresso Pode ver que eu fiz aqui, ó Eu tenho uma garuda Pra colocar lá no bocão O revelante O lagos O que ficou pronto foi o Heros, certo? Eu vou reivindicar aqui, ó Reivindicar Certo? Lembrando agora Eu tenho dois Eu tenho dois Heros Eu vou vir aqui, ó Na minha No meu arsenal Eu vou pegar Vou criar uma parte Uma parte vazia aqui, ó Aqui, ó Vou pôr aqui, ó Vou colocar Vamos fazer Z, 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 Z Pra não ter dúvida Tá, tá aqui, ó Digamos que eu tenha aqui, ó Definir Ó, tá? Eu vou equipar aqui Vamos equipar aqui Com o nosso Heros Eu vou escrever aqui Heros Ó, presta bem atenção Eu tenho um Heros Que já tá upado É que ele tá com uma skin, tá? E tem isso aqui, ó Você vai colocar o seu Não precisa nem upar ele, tá, gente? Lógico, se você não Se você já Primeiro você upa o seu personagem Se você já tiver um, né? Mas eu consigo fazer isso aqui Com um personagem Que você não vai usar mesmo, tá? Digamos que o Heros Como não tem um Heros Prime Mantenha ele aqui, tá? No dia que lançar o Heros Prime Se você quiser, tipo Mandar embora o seu Heros normal Você faz Ou Você tem que pegar dois No meu caso eu consegui dois, tá? O que eu tô jogando Peguei mais um pra alimentar um bocão Certo? E vou equipar isso aqui, tá? No meu caso eu já upei Pro level 30 isso aqui Certo? O meu tá upadinho Não vou pôr isso aqui não Tá com forma do bonitinho Vou pôr isso aqui, tá? Tá bem zoado Acabei de fazer na Forja Vou equipar ele Tá aqui, ó Tá? Tá o bichão aqui Tá? Vamos aprimorar aqui, ó Não tá upado Não tem nada Acabei de pegar ele A gente vai sacrificar ele Porque a gente vai dar pro bocão Uma magia Vamos lá De novo aqui O bocão que eu falo é o Remedy, tá gente? Aí depois que você vir aqui no segmento Você vai deixar o nome pra ele Vou vir aqui, ó Tá? Vou apertar O X aqui Aí vai ter uma opção aqui, ó Vamos lá Vamos achar Sub-sumir Cadê? 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 Aqui, ó Sub-sumir Warframe Certo? Você vai clicar aqui Ele vai consumir Esse é o frame seu Já era, tá gente? Ele vai ser consumido Olha, sub-sumir o Warframe Aí você vai confirmar aqui, ó Confirmar Tá feito isso, gente? Já era, tá? Ele vai pro bocão Olha lá Pá E já era E aí o que acontece? Ele vai ser retirado do seu Warframe Ali no caso Onde você fez ele Vai desaparecer Vai vir outro Warframe, ó Ele vai fazer parte da minha Da floricultura aqui Deixa ele puxar aqui, ó Eu não sei se eu adianto Eu vou gastar umas platininhas Mas, tá Vamos dizer que eu adiantasse Vai Vamos adiantar só pra poder Ó, tá vendo aqui, ó Ele substituiu aqui, tá? Se eu vir aqui equipar, ó Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui Vamos lá pegar Eu vou vir aqui E equipar aqui, ó E vou Delicar isso aqui, ó Vou só dele Vou só ele, tá? Pra ele não ficar Com coisa assim Estranha no meu Vou pegar o Loki Tá bem Mexendo com o Loki Cadê o Loki? Loki Loki Aqui Loki Tá aqui Loki, certo? Digamos que eu queira Usar A habilidade do Heros, tá? Primeiro que aconteceu Aqui é uma Presta atenção Aqui Eu tenho O que acontece? Na 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 Minha Na minha Nos meus Configurações aqui, tá? Eu já tô usando O A larva do Nairos Eu não posso vir aqui E tentar montar uma outra Build e colocar A larva do Nairos Ixi, ó Aqui eu já tenho Uma Build aqui, ó Da Cora, tá vendo? Bom, vamos fazer o Heros Aqui, pra ver como ficaria O Loki com o Heros Porque aqui, ó Olha só Eu tenho isso aqui Tá? Que eu tô usando a larva Tem esse outro aqui Que eu tô usando Esse é muito bom Pra prender o Acólitor E vou testar depois Um aqui, ó Pra mim Aí o que acontece? A habilidade mais Inútil Do Loki Eu acho a terceira Ó, Loki troca instantaneamente Deposição com o alvo Confundindo o seu inimigo Bom Lembrando, gente Isso aqui Você pode usar o 1 Que também é interessante Você pode jogar o 1 Que é o seu Spectre ali Tá vendo? E por exemplo Eu vou usar o 3 Tá? Eu trocaria Isso dá até pra fazer a espionagem, tá? Mas aqui, ó Esse aqui eu não vou poder trocar E nem esse aqui Então pra sobrevivência No caso A 3 pra mim É a única que eu posso trocar Que não vai atrapalhar Num vídeo Ou na Build de sobrevivência Show? Então eu vou te trocar aqui Então na primeira posição Certo? Eu vou lá Eu vou adiantar O nosso Hero Pra você ver como funciona Pra você ver aqui, ó E aí a gente faz um tourzinho Rapidinho lá Só pra você ter uma olhada Ó, o vovô vem aqui, ó Ele vai pedir pra Latina, né? Deixa eu ver, ó Tá vendo aqui, ó Não é que posiciona? Não Cadê esse aqui, ó Cadê esse subsumir? Ele tá pegando... Aqui, ó Presta atenção, ó Tá vendo? Ó, demora Um dia Certo? Eu vou adiantar aqui Mas não faça isso, tá gente? Eu vou adiantar Só pra poder mostrar no vídeo Digamos que passou um dia E você conseguir Que usar essa habilidade Eu vou vir aqui, ó Vou pagar Latina Só por causa do vídeo Senão eu não pagaria Bom O que a gente vai fazer aqui, tá? Então tá pronto Eu vou vir aqui Eu vou alimentar o bocão primeiro, tá? Porque eu gastei o recurso Pra poder Pra poder usar Essa habilidade Deixa eu só alimentar aqui E aí que vem o x da questão, gente, ó Você vai gastar Uns recursos chatos aqui, viu? Então, tipo Tem coisa aqui Nossa, vai dar dó Mas eu vou alimentar isso aqui Só coisa aqui Não faça isso, tá? Fazer bastante E assim Pra quem tá começando É... Isso aqui Gasta recurso pra caramba, tá? Eu tô gastando aqui O que eu pego de bastante, tá? Não vai fazer falta Aqui Eu vou tacar fio de nele Não, o galho Liga metálica Liga metálica Sucata É, isso aqui não vai ser tão... Beleza Eu alimentei Ó, vou voltar aqui E vou alimentar ele Agora Presta atenção O que eu vou fazer aqui, ó Vamos procurar a habilidade do Heros Tá aqui, ó Essa aqui é do Heros Vou clicar aqui E vou infundir a habilidade Certo? Aí eu vou escolher Lembra Eu vou escolher uma habilidade No caso É uma build pra sobreviventes Que eu tô imaginando ele fazer Vou clicar aqui E vou confirmar Vou confirmar E vou escolher uma dessas três Lembrando Aqui eu coloquei do Nidus Aqui depois da Cora E aqui eu vou colocar O do Heros Vou confirmar aqui, ó Beleza? Quando você vai fazer isso aqui Você vai ter que alimentar de novo Por que eu falo que você gasta muito recurso? Quer ver? Agora eu vou alimentar o Bocau de novo Olha lá Tá vendo? Mais coisa Tá vendo? Vou aumentar ele por isso aqui Eu tô alimentando com coisas que eu sei que eu tenho bastante Tá, gente? E quer fazer pegar Isso aqui não É circuito É uma boa Isso aqui também eu pego bastante Vou dar o Tonic pra escutar também Tá, beleza Aqui tá pedindo o quê? Meu Deus Aqui Eu vou dar isso aqui, ó Eu pego bastante isso aqui também E pronto Tá? Voltar e alimentar Show Pronto Agora Tendo isso O que a gente tem? A gente tem uma habilidade do Heros No nosso No nosso Lock Tá? E virou uma florzinha Ele tava aqui, né? Sendo digerido E tudo isso aqui é uma florzinha Esse é um Warframe que eu já fui pro Bocão, tá? Vamos lá mostrar aqui, ó Deixa eu trocar de arma Porque eu tô buildando uma arma Que não vai dar Ah, eu posso usar penanche ali Pra brincar Só um pouquinho Tá Vou deixar essa arma aqui Só pra brincar um pouquinho Dá um exemplo Agora eu fiz um Lock Tá? Onde a habilidade do Heros tá aqui, ó O que ele faz? Conjura uma onda de energia Que é corrente dos inimigos Em suas posições Cada inimigo acorrentado Reforça o escudo do Heros Custo 17 de energia Alcance 24 metros Duração 16 segundos Isso aqui também é bom Como uma própria habilidade aqui, ó Tá? Essa própria habilidade aqui, ó Da própria Cora Que eu coloquei aqui Tá vendo? Tem da Cora Tem esse daqui também Que é outra habilidade aqui também Que é das Larvinhas Tá vendo? Do Nibus Que eu fiz com a nossa Com a nossa Ivara Tá? E aqui Bom Eu não vou entrar em detalhe com a build Porque eu só quero mostrar pra vocês como funciona Então lá você vai ver que eu vou estar usando a minha habilidade 3 Que é do Heros, tá? Num lock Então vamos fazer uma missãozinha aqui rapidinho Só pra vocês acompanharem aqui Como que é a build Não é vídeo sobre a build, tá gente? Ó Eu tô aqui Vou deixar o jogo solo Vou aqui em Recurso de Aço Nível 100 Vida, Escudo e Armadura 250% Vou aqui em Yanni Tá? E aí a gente vai fazer só um teste pra você mostrar Ver como que fica E vocês entenderam, né? Como que funciona o Helmet Que ele ia te consumir os seus recursos, tá gente? Por isso que eu falo Quem é iniciante Deixa pra frente Isso aí Porque você vai perder um Warframe Tá? Você tem que ter dois Warframes na verdade Do mesmo, né? Porque um você vai usar pra jogar E o outro você vai deixar pro Bocão se alimentar Pra usar isso depois no outro personagem Tá? Então assim Só é viável pra isso Eu acho Eu conciliaria o cara Dar mais de 15 pra cima Fazer Pra não gastar tanto Recurso, tá? Porque você tem recurso Eu tô com tudo, né? Eu construí arma Eu construí itens, tá? Bom, eu tô com o Loki aqui Vou usar uma bolachinha de mana aqui E tô Fica invisível É o 3 30 segundos, tá? Olha que interessante, ó E se os inimigos chegarem próximo Ó, vou apertar o 3 Desculpa, apertei o 2 Que fica invisível Eu vou usar o 3, ó Olha lá Olha lá Tá preso esse bicho, tá vendo? Não todos, mas alguns, tá vendo? E vou matando, tá vendo? Essa que vai ser a nossa jogada, tá? Lógico Eu tenho que montar uma build decente Pra poder fazer aqui Nossa sobrevivência, tá? Mas aqui vai pra você ter uma noção Tá, ó Só um minutinho aqui E eu deixei o Discord ligado Pera aí, Romero Vou desmutar Que eu tô gravando o vídeo Voltei lá Porque eu deixei ligado o Discord Bom, e aqui O que a gente vai fazer? O pedal 2 foi invisível, tá? E aí eu vou montar Uma buildzinha Em cima disso, tá, gente? Eu deixei o Discord ligado Não esqueci, ó Então assim Vai fazer muita coisa Com essa build, tá, gente? É só uma questão De você achar legal Isso aqui É uma segurança Pra poder tentar prender o acorde Ou pode usar em outro lugar Tá, então assim, ó Será que vai vir o nosso... Agora vamos fazer um teste? Vamos ver se isso aqui prende... Não! O stalking no aço não! Não! O stalking no aço não! Rapaz! Poxa, stalking Toda vez que eu vou gravar Eu não vou sobreviver Tá, meu cara O stalking no aço É tipo ir pra morrer Uma que ele é muito forte Pra mim aqui Ainda mais que uma build Que eu nem tô montando a build Tá, fala que não é Rapaz, quando você tá gravando o vídeo É... Poxa, acontece tudo, hein? Cadê? Eu vou tomar só uma sapatada dele Não tem jeito Poxa, stalking Eu não fiz nada, só Juro pro Deus Não foi eu não Foi o pessoal Na oposição Juro pro Deus Eu não fiz nada Só tava só sem... Olha lá Ele tinha toda magia Mas não é isso? É tão um tapa dele Não tem jeito Falou, gente Depois dessa Não tem jeito Não era Bom Feito isso, né? Você vê que Opa, perto do 2 aqui Foi invisível Mas você entendeu, né? Então aqui dá pra ver As nossas correntes Olha que legal E durou um tempo, né? Pra... No caso aqui No caso aqui Eu vou desistir da missão, né? Porque não tem jeito Mas entendeu, né? Montou aqui Deixa eu sair Abortar a missão Depois dessa Cachapada Do stalking Não tem o que fazer E aí eu vou montar uma build Pra ver se essa Aí o que acontece Eu vou ver se ainda é ser eficiente Usar isso no lock Pode ser que não E só nesse teste A gente já gastou um monte de recurso E o bom é o seguinte, gente Você não se preocupa aqui Tá, eu vou fazer isso agora Vou fazer outra coisa Que eu preciso mostrar pra vocês O que você vai fazer? Se você não gostou da habilidade O game do do lock não ficou legal Você vai vir aqui, gente E vai fazer o que? Você vai procurar também Info de Nia Você pode vir aqui E remover Removeu Você não gasta nada Pra remover Mas a próxima vez que você for colocar De novo Um outro Outro Tipo de magia No seu personagem Você vai gastar, tá? No meu caso aqui Faltam ainda Três Nove Dez Tá? Faltam dez personagens Pra eu estar Deixando tudo full aqui Falou, gente Espero que tenham gostado do vídeo Infelizmente o Stalker Não teve dó da gente Ele Desceu a peixeira E até mais Falou? Deixa o like Deixa o like no vídeo E se inscreve no canal E não esquece Se você puder indicar Algum amigo Que queira aprender A jogar Warframe Tem uma playlist do Babyframe Que é Só entender Falou, gente Obrigadão E até mais Deixa o like Tchau Deixa o like